Eu não imaginava que eu tinha tantos sonhos, e com o Forever eu pude colocar esse sonho para fora e poder realizá-los. Sim, a vida familiar mudou muito, nós somos muito mais unidos, sonhamos juntos. Essa mudança, acredito que ela ainda não terminou. Ela é constante, a gente aprende todos os dias, a gente cresce todos os dias. Esse negócio me devolve as 24 horas nas minhas mãos, para que eu possa definir, dentro de uma rotina diária, aquilo que eu acredito ser mais importante para mim e para a nossa família. É muito bom eu poder ser esposa, ser mãe, poder cuidar da casa e ainda poder trabalhar. O grande prazer do negócio não é só o financeiro, mas também, ou maior que o financeiro, é poder desfrutar do que é esse negócio, desfrutar da vida. Eu gosto muito de estar junto com a minha família, na praia. Gosto muito também, principalmente, quando eu estou com a minha esposa e com as minhas filhas na praia. E eu gosto muito também de praticar musculação. É uma coisa que necessita de foco, de concentração, disciplina e compromisso. Eu fico muito feliz, eu me sinto completa, eu me sinto inteira. É muito bom viver nessa plenitude. Aprendi que, mesmo tendo sonhos grandes para conquistar, eu posso ter um bom tempo com a minha família. E hoje nós sabemos trabalhar, conquistar, ensinar. A nossa oportunidade de negócio nos deu a vida de volta. A gente vive hoje. Nós não sobrevivemos mais, nós vivemos. E isso, para mim, é o mais importante no nosso negócio, na nossa vida. Eu sou o Márcio Ângelo. E eu sou o Cassi Siloé. Somos gerentes, Safira. Gosto de como uso o meu tempo. Gosto de desfrutar a vida. Nós somos forever.